Iniciando a comparação, o Samsung Galaxy M52 5G é um smartphone 5G dual-chip com 16,4 cm de altura, 7,6 de largura e 0,7 de espessura. Por sua vez, o Xiaomi Pocophone X4 Pro 5G também é um aparelho 5G dual-chip com 16,4 cm de altura, 7,6 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o M52 5G tem tela infinita de 6,7 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 32 megapixels. Já na parte da frente do Pocophone X4 Pro 5G, também temos display infinito de 6,7 polegadas Full HD Plus, mas com câmera frontal de 16 megapixels. Agora, na parte traseira do M52 5G vem a câmera principal tripla de 64,12 e 5 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Pocophone X4 Pro 5G traz câmera principal tripla de 108, 8 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o M52 5G foi lançado com o sistema Android 11 e processador Octa-Core junto com 6 GB de memória RAM. Já o Pocophone X4 Pro 5G também veio com Android 11, mas com processador Octa-Core ligado com 6 ou 8 GB de RAM. Além da bateria 5.000, o M52 5G tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Do outro lado, o Pocophone X4 Pro 5G conta também com bateria 5.000, mas seu armazenamento é de 128 GB ou 256 GB, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do M52 5G são o design fininho, o desbloqueio por reconhecimento facial e o sensor de digitais na lateral do aparelho. E os destaques finais do Pocophone X4 Pro 5G são o sensor de digitais na lateral do aparelho, os alto-falantes estéreo e as funções de controle remoto e desbloqueio por reconhecimento facial. Legal, né? Veja as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma